E aí E aí E aí E aí E aí Ah, é verdade. Não, não, não. Tô dando um freio de presente pro cara, tá maluco? Iiiiiiii, Vero Generoso agora. É, Denison o Generoso. É pra esse já. Sniper! Falcon Punch! Vem, vem, vem. Passando. Vai, vai, vai que eu também vou. Meu Deus. Cê gosta, fu. Opa, caralho. As músicas de alta cultura. Vai, vai, vai. Passando. A música pra escutar não termina. Já pensou, fu? Nós, Carnaval da Bahia. Suado. Nossa. Com mijo no chão. A gente já tá escutando o outro tipo de música. Aquele trem elétrico alto pra caramba. A gente quase não conseguiu ouvir nada. A gente quase não conseguiu ouvir nada. Ficar uma porradaria comendo solta. Nós segurando a corda do... 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 do trelete. Porque se não tiver porrada não é carnaval na Bahia. Lógico. Porrada mijo no chão. Isso. Já pensou? Aquelas músicas delícias de axé lá. Não dá. Não dá. Pra ficar. Pra ficar. Sem te ver. Já tô com a mão pro alto aqui. Oba. Oba. Chiclete pra grudar no seu ouvido. Chiclete pra grudar no coração. Mete pra mim também a vício. Chiclete pra ficar com a mão. Chicleteiro. Chiclete. 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 Caraca mano. Caralho. A que ponto chegamos. Eu tinha o CD original deles. Eu vou procurar. Mas deve estar ali no quarto da minha mãe. Isso é muito adulto. Isso. Ouça com a voz da Dora Aventureira. Isso é muito adulto. É muito adulto. É muito adulto. Aventureira. É muito adulto. Eu vou procurar essa porra. Não. Não. Ah. Porra é quando você está lá. Mas. Pois é. Quando o chiclete gruda no ouvido. Ah. Ela não matou isso. Chiclete. Chiclete. Quero chiclete. Chiclete. Quero chiclete. Chiclete. Quero chiclete. 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 Muito bem Denison, você está por uma peça de resolver o problema do cara E não sabe como resolver o erro Revisão e conserto no câmbio Essa tradução está certa? Porque eu só mexi em suspensão Vamos ver câmbio Deixa que o Nick está aqui para mandar para vocês Eita, fui Meu Deus, não, cara Vai, Belmarcos Belmarcos Vai, solta Não, cara Olha a foto do seu b**** Hummm Nossa, o irmão Shakespeare está no Inferno Legal, desmontei o câmbio e não achei o defeito Muito bem Muito bem Não, é o Manuel Manuel? Manuel, porque tem embreagem Quer dizer, poderia ser um câmbio automatizado Mas o jogo não colocaria uma merda Procura, 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 procura Procura, 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 procura Não sei onde está Ah, porra Esse pingo d'água Devia ter um botão aqui escrito dica Vamos analisar com calma e sabedoria Calma e sabedoria Que peças eu ainda não analisei Essa daqui Isso aqui Tá mal open, velho Sniper Sniper Achei, filha da puta Filha da puta marido Eita puta que parê O tiozinho xingando é demais Pobre escobar Poderia ser É o cubo de roda Cubo Cubo roda da frente Aí, garoto Só sair montando agora Olha, eu tô louco pra dar um disco de frente presente pro cara Eu não entendo isso Dá de uma vez pra ele É Tá gostoso, velho O dia O dia Um dia venceu Doana short Doana short Calma, que medo Calma, Dr. Jota Calma, Dr. Jota O medo vem depois Tá faltando um carro Tá faltando um motor de ar Sem motor de ar Não vai Vai na fé, irmãozinho Tchau Só me dá aqui Me dá seu dinheiro Por que que aparece conteúdo oculto aqui quando o Ful manda as coisas aqui Ativar o modo streamer Ativar automaticamente o modo streamer Beleza, e aí? O Ful, eu não consigo ver sua foto Poxa Nem a do Wesley Poxa Aparece conteúdo Aparece conteúdo oculto Poxa Vou tentar baixar Baixar dá certo Calma, eu nem sei se dá certo Não sei? Não sei Acertei Ah, achei Acertei, miserável Abre logo Nossa, você tava pegando fogo Legal Abre na miniatura Abre na miniatura e não abre no programa de foto do Windows Tá de brincadeira Tá de brincadeira Tá de brincadeira Nossa senhora Vai, ô Belmarc Vai, ô xí, Cleve Oba, oba E lá vem eles de novo É, amigo É, amigo Vem mais Lá vem eles Vem mais É Candira O Candira É o Candira Eu não falei Candira Eu não falei Candira Eu não falei Candira